No vídeo de hoje eu trago pra você uma promoção incrível, a Audio Plugin Deals, que já é uma empresa de venda de plugins muito famosa e que eu sempre trago promoções aqui pro canal, está com uma promoção do T-Rex 5 da IK Multimedia, a versão 2, tá? Esse T-Rex 5, essa versão V2 do T-Rex 5, conta com 22 plugins e o melhor, cara, por apenas 39,99 dólares. Eu olhei a cotação do dólar e sai mais ou menos 205 reais, seria cerca de 9 reais por plugin, está muito barato se você for colocar na ponta do lápis, que hoje cada plugin custa uma média de pelo menos 29,99 dólares, se você for comprar um plugin da Waves, por exemplo, o da IK Multimedia sair por 9 reais cada plugin é muito barato, nesse pacote por 39,99 dólares. E claro, vou mostrar pra você quais plugins são esses, vou explicar um pouquinho sobre cada um, se vale a pena comprar, se não vale, eu acho que é uma oportunidade excelente pra quem quer fugir da pirataria e quer ter plugins de qualidade aí nas suas produções. Quer saber quais são os plugins desse pacote e como é que funciona essa promoção? Então eu vou te pedir pra deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, e vem comigo que eu vou te mostrar. Se você tá querendo evoluir na produção musical, mas não sabe por onde começar, garanta agora mesmo o grave você mesmo a sua música. O meu curso de produção musical, onde eu ensino do zero, mesmo que você não tenha o menor conhecimento sobre como produzir sua música, como se gravar, você vai aprender do zero a gravar a sua música e com certeza ser reconhecido pelo seu trabalho. Comece agora mesmo, o curso tá em promoção por apenas R$ 69,90 e o link tá aqui na descrição. Sete dias de garantia, acesso vitalício, suporte via Telegram e muito mais. Corre que essa promoção é por tempo limitado. Te vejo no curso. E eu tô aqui no site da Audio Plug-in Deals, na aba da promoção, o T-Rex 5 versão 2, por R$ 39,99. Eu olhei aqui a cotação do dólar, ó, e tá R$ 5,14, né? Um dólar tá R$ 5,14, né? R$ 5,14. O total de R$ 205,73. Eu acho que é um investimento que vale muito a pena pra você que quer trabalhar com produção. Eu entrei aqui no site da IK Multimídia, na aba do T-Rex 5 versão 2, que são 22 plugins, né? Se você descer aqui, você consegue ver quais são os plugins que incluem esse pacote, né? Fazem parte aqui. O Master Match. O Master Match já esteve de graça aí ao longo desse mês e eu mostrei aqui no canal. Mas se você não garantiu, ele é um excelente plugin pra você... Porque ele analisa uma faixa e tenta equalizar, comprimir, pra que a sua faixa fique o mais parecido possível com a faixa de referência que você entregou pra ele. Tem o Dynamoo, que é uma simulação de um compressor valvulado, né? De um compressor Varimoo, que é fantástico. Tem um equalizador deles, que é muito bom também, o equalizador da T-Rex. Tem o One, que esse One, cara, ele é muito legal pra você usar em masterização, porque ele já tem algumas pré-definições, meio como o Master Desk da Plugin Alliance, ele tem algumas pré-definições que soam muito bem, cara. Pra você finalizar a masterização com apenas um plugin, por isso o nome One. Tem o Metrain, que é o meu plugin preferido pra você visualizar as métricas, né? Na verdade, a questão de volume, questão de equilíbrio do estéreo, Dynamic Range, né? Ele é um analisador, né? Analisador de VU, ele é bem completo. Tem o Mic Room. Cara, esse Mic Room, ele já vale esse valor, porque ele é aquele famoso plugin que transforma o som de um microfone em outro. Então, se você tem, por exemplo, um Shure SM58, e você quer que ele tenha o som de um Neumann, por exemplo, de um condensador, você consegue, através desse plugin, ele tem várias opções, tanto de microfones pra você usar, né? Pra você, que são os seus microfones, e pra substituir por outros microfones, né? Tem presets incríveis. Aqui você tem o Bridget Channel, que é uma simulação da mesa SSL, que vale a pena demais. Tem uma simulação do compressor 1176, né? Uma simulação do LA-2A, que é muito boa, que é o White-2A deles. Tem esse Vintage Tube Compressor 670, que é uma simulação do Fairchild, né? Que é um compressor valvulado também. Tem o Quad Comp, que ele faz compressão multibanda, né? Um compressor multibanda. Tem o Quad Limiter, que é um limiter multibanda. Tem o Quad Image, que é um expansor estéreo multibanda. Tem De-esser. Tem aqui uma simulação do Pultec, que não preciso nem falar nada, né? Que é o equalizador passivo, talvez, mais famoso. Tem um Opto Compressor. Brick Wall Limiter, pra você fazer suas masterizações, né? O Linear Phase Equalizer, que é um equalizador que tem bandas mais fixas, né? Do que esse equalizador aqui, que é mais moderno. Tem o Classic T-Rex Compressor. O Classic T-Rex Multiband Limiter, né? Classic T-Rex Clipper, que é um clipper fantástico pra você masterizar teu som. E o Classic T-Rex Equalizer. Então, são 22 plugins, né? Que são, basicamente, tudo que você precisa pra fazer uma mixagem com qualidade, né? Se você for parar pra pensar. Você tem várias opções de compressor. Você tem simulação de mesa, né? De Channel Strip. Tem transformador de microfone, vamos dizer assim, né? Pra você mudar o som do microfone. Tem plugins de masterização. Tem equalizadores diferentes. Tem The Asset, tem Limiter. Ou seja, uma ferramenta, um pacote de ferramentas completo pra você fazer as suas mixagens. Eu, particularmente, desses plugins aqui, eu uso sempre o Clipper. Uso sempre esse Pultec. Uso o Brick Wall Limiter. Uso o Quad Imagem. Uso esse aqui, que é a simulação do Fresh Child. Uso o LA2A, o 1176, o Mathering, o Mickey Room. Ou seja, uso quase tudo do que eu tenho aqui, né? Então, pra mim, seria excelente se eu já não tivesse esses plugins. Mas eu gosto muito de trazer essas informações e recomendar, principalmente pra quem quer fugir de pirataria ou quem quer ter plugins de qualidade. É uma excelente forma de você adquirir plugins de qualidade. Uma promoção que vai sair a menos de 10 reais por cada plugin, né? Se você for colocar que o dólar tá a 205 reais os 39,99 dólares, né? Tá colocando na balança aí. Cada plugin sai por menos de 10 reais. Se você tiver condição, quiser aproveitar essa oportunidade, eu recomendo demais. Mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou dessa promoção da Audio Plug-in Dios, essa promoção do T-Rex 5, versão 2? Gostou? Vai garantir essa promoção? O link tá aqui na descrição se você se interessou, tá? Clica lá no link que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Se eu não tivesse esses plugins, eu iria comprar sem nem pensar. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você já tinha esses plugins, se você se interessou, deixa aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos de promoções também, não só de plugins gratuito, enfim. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99 por mês que você se torna membro e acesso a vários benefícios exclusivos. Você também pode colaborar com o canal através do Pix que tá aqui passando na tela e tem também na descrição. E também me siga nas minhas redes sociais, todas elas estão passando aqui na tela. Tem o link pra elas na descrição. Por lá tem muito conteúdo exclusivo. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.